Música Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje à tarde no Maranhão, o presidente Michel Temer conheceu as instalações do centro de lançamento de foguetes de Alcântara. Com uma área de 8 mil quilômetros quadrados, o centro é o principal do hemisfério sul e estratégico para o programa espacial brasileiro. A torre móvel de integração tem 33 metros de altura e é considerada uma das mais modernas plataformas de lançamento de foguetes de grande porte do mundo. Com cerca de 900 profissionais, entre civis e militares, cerca de 900 funcionários trabalham no local. Desde que foi criado, há 34 anos, foram lançados no centro mais de 470 veículos espaciais nacionais e estrangeiros. Em Alcântara, o ministro do meio ambiente, Sarney Filho, falou sobre a importância do centro para os programas de controle do desmatamento por meio de satélites. O benefício que essa base vai trazer não é especificamente para o meio ambiente. Ela vai ajudar de duas maneiras. Aprimorando a tecnologia, porque nós usamos hoje a tecnologia dos satélites para monitorar o desmatamento e queimadas. Isso melhora porque nos dá mais autonomia. Hoje a gente não iria precisar de favores nem de comprar imagens. E também, ao mesmo tempo, que ajuda a economia, ajudando a economia, ajuda também. Porque quanto pior a economia, mais fragilizada fica a defesa do meio ambiente. Já o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, disse que o Brasil está na trilha do desenvolvimento tecnológico. A sociedade moderna requisita muito o desenvolvimento tecnológico. Ciência, tecnologia, conhecimento. Eu acho que o Brasil está nessa trilha, né? Embora tenha dificuldades, eu reitero, de natureza orçamentária, para que alguns projetos possam evoluir como necessários são nas suas evoluções. Mas, realmente, um país que pretende se modernizar, que pretende ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, tem que voltar os olhos para ciência, tecnologia e informação. O ministro da Educação, Mendonça Filho, autorizou hoje a liberação de mais 1 bilhão e 200 milhões de reais para as universidades e institutos federais. O repórter Pablo Mundim tem mais informações. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos. Ao todo, as universidades federais vão receber mais de 900 milhões de reais. Já os institutos federais, que têm aulas de ensino médio, técnico e profissionalizantes, serão contemplados com mais de 360 milhões de reais. O Ministério da Educação também liberou mais de 200 milhões de reais para assistência estudantil, ou seja, para dar mais tranquilidade aos alunos da Rede Federal de Ensino. Com esses valores, um montante já liberado pelo governo, apenas este ano para as universidades, chega a quase 6 bilhões de reais. Além desses recursos, o Ministério da Educação já liberou para universidades e institutos federais, dinheiro para o custeio da folha de pagamento. Volto com você, Thaísa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença em mulheres no Brasil e no mundo. A campanha Outubro Rosa ajuda a alertar sobre cuidados simples que podem fazer a diferença na saúde das mulheres. Durante anos, Nilza trabalhou como cabeleireira. Por causa de dores que ela relacionava aos movimentos repetitivos exigidos pela profissão, ela consultou um médico no Sistema Único de Saúde e veio a surpresa. Comecei a vir ao médico para ver o que era. Eles descobriram um carocinho no meu seio. Aí fui fazer os exames que eu tinha que fazer e descobriu o que era o câncer. Mas a minha mãe, ela teve também esse problema. Não só a mãe, como também a filha. Ter casos de câncer de mama na família aumentam os riscos de desenvolver a doença. Eliane é a terceira geração com câncer de mama. É difícil você receber o diagnóstico de um câncer de mama. Mas hoje em dia, graças a Deus, tem a cura, né? O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as brasileiras. Segundo o Inca, só em 2016 foram 58 mil novos casos e cerca de 14 mortes. Mas algumas atitudes podem ajudar a reduzir esse risco. E o grupo de caminhada Amigas do Peito está aqui para mostrar isso. Organizada por pacientes deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, a caminhada é mais uma ação da campanha Outubro Rosa, que alerta sobre a importância do autocuidado com as mamas. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para pacientes com câncer de mama. Para detectar a doença, depois da consulta com o médico, pode ser solicitada a realização de uma mamografia, um tipo de raio-x. Este médico explica que a mamografia de rastreamento também pode trazer risco para as mulheres. Por isso, ele recomenda evitar mamografias de rotina desnecessárias. Ela não é um bom exame para mulheres muito jovens. A gente tem as mamas mais densas, o tecido mamário, o tecido glandular mamário, e a imagem não tem a mesma qualidade. E as mulheres mais velhas, então a gente tem resultados errados. Outro motivo é que não existe uma evidência científica de qualidade, que realmente isso tem um benefício para a mulher. Então, por isso, a nossa recomendação de fazer a partir dos 50 anos, uma vez a cada dois anos. Estar atenta aos sinais do corpo também ajuda no diagnóstico precoce da doença. Esse não é o popular autoexame. O autoexame, que a gente fala no jargão médico, é um exame padronizado. Tem várias etapas a serem seguidas, periodicidade mensal. Isso já há uns 15 anos não é recomendado, esse método, esse ensino do autoexame. Mas isso não quer dizer que a mulher não deva palpar as próprias mamas, se conhecer, conhecer o próprio corpo, que isso a gente chama de uma conscientização. Isso é importante para qualificar a demanda da mulher para o médico. Um ano e meio após a cirurgia para a retirada do câncer, Dona Nilza está curada e cheia de planos. Um deles é seguir conscientizando as mulheres sobre a necessidade de se cuidar. É muito importante. Eu fui muito... Eu não me cuidava. A minha vida era só querer trabalhar, 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 trabalhar. E não tinha tempo para mim. E mais uma dica dos especialistas. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Entre eles, praticar atividade física, comer bem e manter um peso corporal adequado, evitar consumo de bebidas alcoólicas e amamentar. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto